A Comunidade Pescatória de Porto Rincão celebra a Festa de São Pedro Apóstolo. Fieis e devotos pediram esperança e proteção ao Santo Padroeiro. Jovens da localidade continuam a apelar mais atenção das autoridades para a criação de empregos e a instalação de um posto da polícia para manter a ordem e segurança. Fé e esperança em dias melhores são as mensagens que São Pedro Apóstolo deixa para os que creem em Deus e, nos dias de hoje, é preciso ter coragem para se enfrentar às dificuldades que a vida nos impõe, explicou o Padre Manuel Garcia, que celebrou a Missa Solene na Capela de São Pedro, em Porto Rincão. São Pedro, sendo o primeiro representante de Cristo na Terra, e tem a missão de ajudar no caminho junto, de instruindo como fundamento da Igreja, como pedra, Cristo que escolheu, Cristo que enviou e Cristo que deu o poder e Cristo também que acompanhou. Cada ano há mais presença da comunidade imigrada. Jovens que nasceram nesta vila pescatória e tiveram que imigrar por motivos familiares dizem que sentem o dever de voltar à terra e dar o seu contributo no processo de desenvolvimento. Outros jovens que ainda residem na comunidade continuam a apelar mais atenção das autoridades e reiteram a necessidade de ter um posto de polícia em Porto Rincão. A minha indivídua está fixa, não está-se perda, tudo o ano passa a vir, acima não passa hoje. Mas o ano, como jovem de eurospeito, ainda queria passar um posto de polícia ali, para não se ficar mais a organizar. Quanto a essas exigências, o vereador da Economia Local, Jacinto Horta, avança com alguns projetos da idilidade. É preciso reforço de investimentos no setor de pesca, no sentido de empoderar, de criar melhores condições para operadores, pescadores, paixos aéreos. A qualificação, de óbvio, é uma vida sana, fase quase final. Mas também tem um grande projeto de requalificação urbana de Rincão, que também revoluciona todo o aspecto físico e, portanto, económico de Rincão. Depois da Missa Solene, foi servido o tradicional banquete preparado pelas donas de casa.